WhoCast, hein, velho? Vamos voltar agora, já falamos de carro, já falamos de tudo. Para você que chegou agora e não sabe, o Miguel era um dos hosts do primeiro podcast automotivo que existiu aqui no Brasil, que era o WhoCast. Bom, hoje estão todos fisicamente distantes, né? O Japa e o Paulo estão na gringa, né? Aham. E você ficou aqui em nossa terra brasileira. Me deixaram aqui. É, você foi deixado. Tem previsão de voltar isso aí, cara? Algum dia? Não, acho que não tem, acho que não tem. O que acontece? Eu sou... A gente é do meio, entendeu? Do meio, do Instagram, influencer, não sei o quê, e filmar o rosto e mostrar o carro e estar sempre pensando no que pode... Você menos. Que você pode se dar o luxo, mas eu... Cara, Instagram é uma pica, né? Porque você sempre tem que estar pensando o que vai bombar, o que você pode postar hoje para gerar conteúdo, para... Hoje eu tinha que postar um negócio para bombar os stories, para postar que eu ia estar aqui, para gerar o link, para postar, para falar, olha, eu vou estar lá, não sei o quê. Então, você está sempre tendo... Eu tenho essa cabeça. E os dois não têm, tipo... Os dois não ligam muito. E, infelizmente, para ser... Para rodar e para ganhar uma notoriedade, para render alguma coisa, né? Porque, no final das contas, é um trampo, é mais um trabalho. É. Você tem que saber quem que vai, você tem que brifar a pessoa, você tem que estar com tudo pronto, você tem que postar, você tem que... Sim, sim. Para isso tudo acontecer, existe um funcionário só dedicado para o podcast, sabia? Pois é. Bom, o John. Comecei eu aí. Aham. Então, ele fica só responsável por essa questão de gestão dos convidados, chamar, mandar mensagem, mandar um endereço, confirmar... Sim, animal. Que é um bagulho que, né? Tipo assim, que é um trampo pequeno... E eu preciso estar aqui toda quarta-feira, cara. Cansei de pagar... Não, e você tem toda a estrutura aqui da Bluespace, fantástica. Tirando o custo, cara, cansei de pagar passagem para voltar de onde eu estava. Estava na Colômbia, voltei para gravar podcast. Não só para podcast, mas o Pedrão está ligado. Volto da Colômbia esses dias, paguei uma fortuna lá, porque me sacanearam no meu voo de volta aqui. Mentira. É, pô, paguei cinco conto numa passagem de Manaus para cá, porque tinha... Aquele cinco conto que você estava ali sobrando, né? É osso, velho. Dá para comprar peça para caramba. Dá para comprar peça. Para fazer aqui, porque, cara, uma vez que eu me comprometo com algo, eu me comprometo por algo e não tem jeito. Você sabe como é que é. Lógico. Evidentemente que quem sabe em algum momento, para mim é uma realização pessoal. Isso que eu faço hoje no YouTube é muito. Eu gosto muito do que eu faço. Sim. E eu gosto muito também do que você faz, cara. Mas é algo que a gente precisa fazer se pagar em algum momento. Sim. Até porque você tem funcionários. Sim, sim, sim. Você tem os criadores que te ajudam nisso. Então, você tem uma conta ali ainda para pagar e ainda para se pagar o seu trampo, o seu tempo. Às vezes, tudo bem. Por exemplo, nós três, a gente não tem um tempo para dar nisso que não seja pago, entendeu? Sim. Você tem que deixar de fazer alguma outra coisa que está sendo remunerada para conseguir os três casados, entendeu? A vida é outra. Não dá para ficar... Ah, você está aí de boa aí de noite? Vamos gravar um bagulho aí? Beleza. E grava e foda-se, entendeu? Não, para isso as esposas têm que estar... Tipo assim, não pode ligar a televisão, não pode fazer um barulho, porque a gente está gravando nosso podcast. Ou vir aqui para a Blue Space e ter um custo mensal, querendo ou não, assim, para alugar o local, para ter toda essa estrutura. Que é animal. Se fosse assim, na nossa época, cara, valia super a pena a gente vir para cá e gravar e eu acho que teria bombado. Eu acho também, cara. Até porque eu já conhecia muita gente, sabe? Muita gente influente. Eu, na época, lembra que eu peguei e falei para vocês? Eu falei, galera, eu já tinha oficina lá na Moca. Lógico, sim. Lembra? E eu falei, irmão, eu tenho um espaço aqui em cima que a gente monta um estúdio. E que hoje, para mim, mano, eu estou do lado ali, velho. Imagina. Ia ser animal. Só que é isso, eu acho que eles tinham medo de investir e não animar nessa história de mostrar a cara, de ficar famoso. Sim. Entre várias aspas. Mas, pô, se estourasse, imagina. É. A gente realmente está famoso no meio dos carros. Embora que ser famoso no meio dos carros é... É uma... É, exato. Exato. Mas a gente é, né? Assim, você mais, eu um pouquinho, mas, enfim. Eu acho que se os três pensam... Se o Japa e o Paulo pensassem um pouco mais com a minha cabeça... Estava esterilado à continuidade. E até porque, para mim, alavancava o meu negócio, para eles não. É. Entendeu? Para eles não era interessante. Eu sempre estava falando do Tomai Carr, sempre jogava gente para lá, gente para cá. Eu gerava muitos seguidores. Às vezes monetizava por outro lado. É igual eu monetizo com a reprogramação. Exatamente, exatamente. A gente faz a própria propaganda de nós mesmos, né? Hoje, para mim, é mais interessante alguém que faça a minha propaganda ou que faça a propaganda por mim, do que eu parar o que eu estou fazendo para trabalhar mais para mim mesmo. Eu já sou o principal desenhista, né? O desenhista secundário. Eu sou o CEO, o CFO, fundador. Eu sou o cara do café. Eu sou o faxineiro, o RH. Eu sou pelo menos três atendentes ali. Porque eu me desmembro em um milhão. E aí, para fazer mais isso, adoraria. Sério, adoraria. E o tanto que, pelo menos, tem umas 20, 40 pessoas, sei lá quantas pessoas que sempre lembram do WhoCast, cara. Hoje eu postei que eu vim aqui e falei assim, ah, que podcast vocês acham que é? Aí todo mundo, cara, a volta do WhoCast. Cara, isso aquece o coração de um jeito, tá ligado? Muito legal, né, cara? Quanto tempo que a gente parou de fazer, cara? Quanto tempo? Desde o começo da pandemia. Você imagina, e os caras ainda lembram, ainda ouvem. Teve, cara, ano passado que mostrou aquela conta lá do Spotify, mostrando lá o que você mais ouviu. Pô, uns três ou quatro, o primeiro lugar que o cara mais ouviu era o WhoCast. Eu acredito, eu acredito. Você imagina isso? Eu acredito. E a gente só tinha no Spotify. Depois a gente começou a upar no YouTube com uma imagem X ali, que ficava fixa. Sim. E fazia. Mas era, é muito, muito, muito bacana ali, cara. Eu achei espetacular.